Um dos temas debatidos na abertura da safra de cana-de-açúcar nesta temporada, abertura que foi nesta semana em Ribeirão Preto, São Paulo, foi a importância da preservação do solo na hora do cultivo. Veja mais na entrevista de Gustavo D'Ângelo com o Denis Arroio Alves. Durante o evento de abertura de safra, foram apresentadas soluções que contribuem para a preservação do solo na produção de cana-de-açúcar. Quem falou sobre esse tema foi o Denis Arroio. Denis, o pisoteio na linha de cana é um grande problema para o setor, né? Qual a tecnologia que vocês trouxeram então para esse evento, para apresentar para o mercado? Na verdade, o pisoteio se mostra no setor como a principal doença, talvez silenciosa, né? E a Gruner nasceu de uma família de produtores de cana que primeiro tiveram a intenção de resolver o seu problema de pisoteio e depois isso virou um negócio. Então o que nós trouxemos como solução aqui hoje foi uma apresentação baseada em mostrar a importância que tem da preservação do solo para que todo o resto possa se expressar. O desenvolvimento de variedades, produtos químicos, biológicos, só vai funcionar numa planta sadia, não pisoteada e de um canteiro, de uma linha de cana, não compactada. O Gruner, ele traz uma máquina semi-autônoma, né? Uma automação nível 2 que nós chamamos, o que permite a legislação brasileira hoje, que ela anda na sua linha com o piloto automático, inclusive com a caixa, que é o transbordo, sobre esse GPS. Então, diferente de um trator que a caixa está solta, apesar do trator ter o seu piloto automático, o Gruner não, isso já entra totalmente copiado. A gente trabalha com pneus de alta flutuação, distribuição de carga para isso e o nosso foco sempre é esse. Apesar dele ser um produto de altíssima eficiência, economia de diesel, já muito conhecido no mercado, o nosso foco é ajudar o nosso cliente a perceber a vantagem de produtividade que dá ao você trabalhar com um produto que preserva, lavoura e sobra. E essa tecnologia já está disponível no mercado? Hoje nós já estamos em mais de 27 grupos de usinas, entre fornecedores também. Nós temos a solução em transbordo de cana, as smart machines, que são as Gruners. Nós temos a aplicação de vinhaça localizada e vocês tiveram a oportunidade de ver aqui também o ADS, que é um produto novo, 30 toneladas de aplicação de calcário, gesso e torta de filtro ou compostagem em linha ou em área total. Então, essas opções hoje já são de mercado, vem muita coisa nova por aí, com certeza, inclusive para outros mercados. E a gente percebe que a grande solução, estava olhando agora uma apresentação que passou aqui também, a dor do setor ainda é a produtividade. E produtividade se faz preservando o principal ativo, os dois principais ativos de uma usina, terra e cana. Ou seja, o setor entende a necessidade de investir nessas novas tecnologias, né? Sem dúvida, nós não sentimos nenhum tipo de barreira de entrada para isso. Pelo contrário, a gente sentiu parceria em olhar para isso, tanto que a gente já vem com novas soluções para os próximos anos, de desenvolvimento junto aos clientes, né? Porque é isso que importa para a gente. Nenhum produto nosso é desenvolvido se não passar pelas áreas da própria família. E é por isso que o slogan da Gruner eu falo que é muito feliz, que é tecnologia do campo, que nasce no campo, para o campo. Tá certo, Denis. Obrigado pela sua entrevista. De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Tchau, tchau.